Então, nessa manhã, tem como tema o que fazer e o que não fazer na hora da dor, na hora do sofrimento. Em meio a essa crise que estamos vivendo, todos, em maior ou menor grau, estão experimentando algum tipo de privação, de sofrimento, isolamento social, quarentena, desemprego, enfermidade, notícias de luto, perdas, dor. De uma forma ou de outra, todos nós estamos sofrendo. Como pastor, eu tenho lidado com pessoas que estão sofrendo muito nessa hora, outros sofrendo menos. Mas todos nós estamos experimentando algum tipo de dor. E o problema é como a gente reagir. A questão é como reagir, o que fazer nessa hora. Você pode agravar, piorar o seu problema, ou você pode superar, suportar e vencer o sofrimento e a dor. Então, eu quero a luz do Evangelho de Mateus, no capítulo 26, Um dos momentos mais terríveis da vida de Jesus, que é o Getsemane. Getsemane quer dizer lugar de prensa, de esmagamento, onde as azeitonas eram esmagadas para dar o azeite. Nesse lugar de prensa, de esmagamento, Jesus vai ser esmagado emocionalmente. Jesus vai experimentar uma tristeza, uma angústia. Um dos momentos mais terríveis do Senhor, com exceção da própria cruz. Mas esse é o momento, assim, de uma angústia profunda. E esse texto nos ensina, com Jesus, Jesus nos ensina como enfrentar o sofrimento e o que não fazer e o que fazer. Diz assim, Mateus 26, verso 36. Olhe na sua Bíblia aí. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, Tiago e João, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, Orando e dizendo, meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Fique com a sua Bíblia aberta aí nesse texto. O que não fazer? Está na hora de angústia, de dor, de crise, de enfermidade, de luto, de perda, de depressão, de desânimo. O que não fazer? Não se isole. Não se isole. Não fique sozinho. Nós temos essa tendência, quando os problemas, quando as coisas ficam difíceis, Nós temos essa tendência de se isolar, de querer ficar só, De sofrer sozinho, de entrar no quarto e ficar lá. Jesus aqui não se isolou. Nesse momento aqui, que estava a véspera dele ser preso, de ser condenado, E depois ser morto na cruz. Jesus vai carregar essa angústia. Mas Jesus não se isolou. Jesus não ficou sozinho. Olha, o Filho de Deus, aquele que tem a natureza divina, o Messias, o Salvador, Na hora da dor, ele não se isolou. Então, esse é um problema que, às vezes, a dor agrava, porque nós queremos enfrentar sozinhos. Nós não somos super-homens. Nós não somos de aço. O Filho de Deus não ficou sozinho. Ele não se isolou nessa hora. Pelo contrário, ele chamou, deixou os doze e chamou os três, Que são mais próximos, mais íntimos, os discípulos mais chegados, Pedro, Tiago e João. E Jesus falou com eles, Venham aqui vigiar comigo. Venham orar comigo. Eu preciso da companhia de vocês. Imagine isso. Jesus chamou os seus amigos e falou, Eu preciso de vocês aqui comigo. Não se isole. O que fazer? Procure ajuda. Procure os amigos. Se você está sofrendo, Se você está aí carregando o mundo nas suas costas, Não sofra sozinho. O Filho de Deus nos deu a lição, nos deu o exemplo, nos ensinou o modelo. Ah, quantas pessoas aí que se isolam. E aí as coisas ficam piores. Piores. Ah, sozinho, parece que tudo é mais difícil. O Senhor Jesus nos ensina, ninguém precisa sofrer sozinho. Ninguém precisa sofrer isolado. Busque ajuda. Ligue para alguém. Vá atrás de um amigo. Vá atrás do pastor. Vá atrás de alguém que possa lhe ajudar. Mas não sofra sozinho. Se você está experimentando aí dores emocionais, existenciais, físicas, não carregue esse fato sozinho. Nós somos chamados para partilhar. Se Jesus chamou os seus três e falou, olha, fiquem aqui comigo, eu preciso de vocês. Por que você vai sofrer sozinho? Por que você vai enfrentar esse tempo difícil, isolado? Segundo, se nós temos aí os recursos tecnológicos, se nós temos meios de se aproximar de pessoas, de falar. Não se isole. Segundo, não esconda a sua dor. O texto bíblico diz que Jesus falou, a minha alma está profundamente triste até a morte. Literalmente, Jesus diz, eu estou carregando uma dor aqui com uma morte dentro de mim. Eu estou aqui numa angústia de morte. Terrível, se apoderou, pavores, angústia, pânico. Se apoderou de Jesus, o Filho de Deus, porque ele tem para enfrentar aí. Ele vai carregar os pecados do mundo inteiro. Jesus vai experimentar o inferno existencial. E ele verbaliza, ele expressa. Ora, quantos crentes que vivem num contexto, num ambiente que às vezes ele não pode falar que está sofrendo. Eu já vi isso, o crente fala, ah, não pode dizer que está sofrendo. Não, se está sofrendo, fale. Se está doendo, diga. Olha, Jesus diz aqui, Jesus não finge a sua dor. Jesus não esconde a sua angústia. Ele verbalizou, está escrito, para falar para mim e para você, que todos nós experimentamos angústias na alma. Todos nós experimentamos dores existenciais. O Filho de Deus, o Salvador, experimentou isso, para falar para mim e para você, olha, não é pecado verbalizar a sua dor. Não é errado você expressar aquilo que você está sentindo. Quantas vezes os salmistas falaram assim, eu tenho chorado a noite inteira. Quantas vezes o salmista expressou a sua dor, a sua tristeza, o seu lamento, a sua angústia diante de Deus, para ensinar para você e para mim que nós somos de carne e osso. Nós somos humanos. Que nós não somos de aço, de pedra. Nós somos gente. E no meio dessa pandemia, no meio dessas notícias de morte, de luto, de dor, de desemprego, a nossa alma fica triste. Nós choramos, nós angustiamos. Jesus, quem tem coração, quem tem sensibilidade, ele sofre. Isso faz parte da condição humana, do ser humano, do habitar num mundo caído e contaminado pelo pecado, que enfrentam os efeitos da maldição da queda. Todos nós experimentamos angústias em maior ou menor grau. E Jesus não esconde, Jesus não finge, Jesus não foge, Jesus abraça a sua dor, mas ele verbaliza. Sabe por quê? Quando as nossas dores são escondidas, são abafadas, elas aumentam. Quando as nossas dores são suprimidas, elas se expressam através de doenças físicas. São as doenças psicossomáticas. Então, pessoas que escondem as suas emoções, pessoas que estão sempre fingindo, pessoas que estão vivendo de aparência, que estão escondendo a dor. A dor da alma somatiza, entra na soma. Soma, no grego, é corpo. A psique é adoecida. Isso daí, quando você não expressa a sua emoção. Pessoas que não expressam o seu luto, a sua dor, a sua angústia, a dor se manifesta em doenças no corpo. Algum tipo de doença vai se manifestar no seu corpo. Por quê? Porque a emoção foi suprimida. Foi sublimada de alguma forma. Jesus não, Jesus não tem problema de expressar a sua angústia. Eu estou triste até a morte. Se ele pegasse um desses crentes fariseus que tem hoje, ia falar assim, que é isso, Jesus? Você não pode ficar triste, não. Você não pode sofrer, não, Jesus. Você é o filho de Deus. Que bobagem. Que bobagem, irmãos. Mentira do diabo, engano das trevas. Todos sofrem, pastores sofrem. Evangelistas, líderes, presbíteros. Todos sofrem e todos estão sofrendo. Não tenha vergonha de pedir ajuda. Não tenha vergonha de verbalizar a sua dor, de expressar a sua angústia, de colocar para fora aquilo que você está sentindo. Agora é óbvio que tem pessoas que você tem que ter cuidado. Jesus levou os três só, os três mais íntimos. Jesus falou com eles, não falou para todos. Então tenha cuidado, não verbalize a sua dor, porque outras pessoas vão desprezar, outras pessoas vão zombar, outros vão ridicularizar. Mas saiba, a dor que a gente sente é individual e única. Cada pessoa sabe do seu problema, cada um. Então você tem que ter cuidado com quem você partilha, com quem você fala. Mas não suprima isso, não esconda. Jesus tinha os três mais chegados, mais íntimos. E com eles Jesus abriu o seu coração. Procure ajuda, expresse a sua dor. Saiba que a dor de cada um é única. Ninguém sabe. Ninguém sabe o que Jesus sentiu aqui nessa hora. Só ele e o Pai. Então a sua dor é sua, é única. Não aceito que as pessoas desprezem, os homens. Não aceito que as pessoas desprezem. Isso aí não é nada. Cada um sabe. Cada um sabe o que está sofrendo. Então Jesus expressa. Jesus verbaliza. Jesus chama os amigos. Orem comigo. Orem comigo. O que não fazer? Não deixe de orar. O que fazer? Ore. Busque o Senhor Deus. Busque em oração. Jesus adiantou-se um pouco e começou a falar com o Pai. E começou a falar com o Pai. Não deixe de orar, de buscar, de clamar, de interceder, de chorar diante de Deus. Leve a Ele a sua súplica. Leve a Ele a sua queixa. Apresente para Deus a sua dor. E saiba, às vezes os amigos, muitas vezes eles vão falhar. Olha, o texto diz que Jesus chegou e os seus três amigos estavam dormindo. As ajudas humanas são limitadas. As ajudas dos homens são limitadas. São importantes. São importantes. Mas eles estavam dormindo. Mas o Pai nunca dorme. O nosso protetor, o guarda de Israel, o vigia, o seu Deus, o meu Deus, o nosso Deus, esse nunca dorme. Esse nunca desampara. Esse nunca falha. Esse nunca fecha a porta. Esse nunca tapa os ouvidos. Ele sempre está com os ouvidos abertos à sua súplica e com as mãos estendidas para acolher você. As ajudas humanas são limitadas. A ajuda divina é ilimitada. Leve a Deus a sua dor, a sua angústia, a sua queixa. Fale com Ele. Expresse diante de Deus. Coloque diante do Senhor que você está sentindo. Desabafe com Ele. Lance para Deus a sua angústia, a sua tristeza. Foi o que Jesus fez três vezes. Três vezes Ele orou lá. Ele colocou, Pai, se possível, afasta de mim, Senhor. Dá um jeito. Está doendo. Eu estou sofrendo. Me livre. Me socorra. Olha para mim, Senhor. Volte-se para mim. Como Bartimeu clamou, filho de Davi, tem compaixão de mim. Quando Jacó agarrou o anjo e falou, Senhor, me abençoe, senão eu não vou te largar. Quando Moisés orou, Senhor, não me faça sair daqui. se o Senhor não me abençoar. Como Jabes, no meio de dores, falou, Senhor, olha para mim, me abençoe. Clame, peça, busque, desabafe, chore diante do Senhor. Ele tem estrutura para ouvir a sua dor. Ele tem amor para te socorrer. Ele nunca te desampara. Ele nunca dorme. A porta nunca está fechada. Nunca tem um momento impróprio, inadequado, inoportuno. Não, não, não. Todos os dias, todas as horas, de dia, de noite, de madrugada, o Senhor está pronto para ouvir, para acolher. Ele não vai zombar da sua dor. Ele não vai dizer, ah, isso daí não é nada. Ele sabe o que você sente. Ele, ele, diz o salmista, coloca no seu odre as suas lágrimas. Ele conhece a angústia do seu coração. Ele sabe a intensidade da sua dor. Ele sabe. Ele sabe. Então, na hora da dor, vá até o Pai e não finja. Desabafe, grite como salmista, chore como Jesus, coloque diante do Pai o seu pedido e expresse a sua dor. e, por último, por último, confie, confie que a vontade de Deus é boa, é perfeita e é agradável. Jesus expressa a sua dor. Jesus pede a ajuda dos seus amigos. Jesus ora com sinceridade e intensidade que o seu suor se transforma em sangue. e Jesus confia no caráter bondoso do Pai. Não se faça a minha vontade. O que não fazer? Não tente fazer do seu jeito. Não fuja da vontade de Deus. Não busque atalhos. Não busque o caminho mais fácil. Não ceda. Há muitas pessoas que, na hora da dor, fogem do problema através da bebida. Pessoas estão bebendo mais nesses dias. há outros que buscam pornografia. Muitos homens fogem da realidade através da pornografia, através da bebida, que são anestésicos para aliviar a dor, para disfarçar a dor, para fingir a dor. Não, não, não. Você não tem que fugir. Você tem que encarar e abraçar a sua dor, pegar ela e levar nas mãos de Deus e confiar no cuidado, na bondade, na misericórdia, no propósito gracioso de Deus e entregar para Deus. Falar, Senhor, não faça do meu jeito. Não faça a minha vontade. Não me deixe fugir do teu plano. Não me faça seguir o caminho do pecado, da desobediência. Não me deixe, ó Deus, seguir a minha própria carne. Não deixe seguir do meu jeito, mas, Senhor, faça-se a tua vontade, porque eu confio que a tua vontade é boa, é perfeita e é agradável. Jesus se entrega ao Pai. Jesus se rende ao propósito soberano do Pai. Diz, eu confio. E Ele sabe que a sua dor, o seu sofrimento naquela cruz vai resultar a salvação do mundo. A libertação de milhões e bilhões de pessoas serão salvas através do seu sacrifício e Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e Ele vai se alegrar. Jesus se entrega à vontade do Pai, porque Ele sabe que a vontade do Pai é boa, é agradável, é perfeita. Ele sabe que os propósitos de Deus são melhores, são superiores e Ele sabe que depois, no domingo, Ele vai ressuscitar, Ele vai triunfar gloriosa, poderosa e vitoriosamente sobre a morte. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho, que são os milhões e bilhões de pessoas redimidas, salvas, perdoadas, reconciliadas com o Pai, fruto da sua dor. Saiba que na hora da dor, quando você não está sentindo a presença de Deus, saiba, Deus está trabalhando, Deus está agindo, Deus está operando em você, Deus está fazendo maravilhas, saiba disso, Deus está agindo, quando você não sente, quando você não percebe, o Senhor está agindo, então, nessa hora, confie, confie, entregue a vontade do Pai, entregue a sua vida, saiba disso, saiba disso, tem uma história que eu sempre conto, um rito de passagem dos índios silks, na América do Norte, o menino para virar homem, quando ele chega a uma certa idade, ele tem um rito, ele é levado para uma floresta, e ele é levado lá e lá, os adultos amarram, colocam a venda nos seus olhos, ele fecha os olhos, deixa ele lá a noite inteira, cercado de animais selvagens, de perigos, cobras, de todos os tipos, e ele tem que passar a noite lá sozinho, se ele gritar, se ele fugir, ele ainda não está preparado para ser um adulto, para ser considerado um homem, mas se ele aguentar ali, no outro dia, ele é considerado um adulto, ninguém pode contar o que viu, nem o que aconteceu, é uma experiência individual, única, no outro dia de manhã, eles vão lá e tiram a venda do menino, ele aguentou, mas o que ele não sabia, é que o pai dele passou a noite com ele ali, para livrá-lo e para protegê-lo, é assim que Deus faz, na hora da dor, às vezes nós não sentimos a presença de Deus, mas Deus está ali do nosso lado sempre, ele está trabalhando, ele está agindo, saiba que o propósito e a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, entregue-se, confie, não fuja, peça ajuda, expresse sua dor, ore, entregue a vontade do pai, confie que ele está agindo na sua vida, ele está fazendo algo bom, algo agradável, algo melhor, algo perfeito, saiba e confie nisso, Deus está trabalhando para manifestar o bem, porque ele age em todas as coisas para o nosso bem, na hora da dor, faça isso, e você vai experimentar a presença poderosa do Senhor na sua vida, vamos orar, nosso Deus e nosso Pai, socorra aqueles que estão sofrendo, socorra aqueles que estão em depressão, desanimados, tristes, angustiados e abatidos, que eles encontrem alguém, que eles possam verbalizar sua dor, que eles possam buscar ajuda, ó Deus, tira deles o isolamento, que ninguém sofra sozinho, calado, mas que eles busquem ajuda, que eles encontrem ajuda de um pastor, de um amigo, de alguém próximo, que eles possam desabafar sua dor e que eles encontrem no Senhor acolhida, abrigo, socorro, segurança, apoio, aconchego, que eles encontrem nos teus braços o socorro necessário, Senhor, que o Senhor nos ajude a crer, a confiar, a entregar as nossas dores, nossos problemas, nossas angústias, nas tuas mãos e confiar na tua vontade, que é boa, perfeita e agradável, socorra, Senhor, e abençoe aqueles que precisam, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe, que o Senhor te socorra, se você estiver precisando de ajuda, peça oração, peça socorro, entre em contato, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te socorra, que Deus traga o livramento, em nome de Jesus, amém, e amém, Senhor Jesus. Amém.